Música Qual o seu nome e sua idade? Julie, 20 anos Com quantos anos você alisou o cabelo pela primeira vez? 13 anos Com quantos anos você parou de alisar o cabelo? Há dois anos, tinha 18 Qual foi o motivo de você ter alisado o cabelo? Por achar que seria mais fácil de cuidar Qual foi o tratamento que você passava? Progressiva Por qual motivo você deixou de alisar o cabelo? Influência do namorado E por aceitação também Já cortou alguma vez depois que você alisou o cabelo? Várias vezes Além da progressiva, qual foi o tratamento que você fez no cabelo? Eu já tive ele de diversas cores Loiro, buivo, buivo bem vermelho, buivo alaranjado, escuro, tudo Música 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 Tchau. Quando você fazia progressiva, você passava a usava escova ou prancha? Sim. Sempre pra ativar, umas duas vezes por semana, pra manter sempre liso. E como você cuidava do seu cabelo antes? Shampoo e condicionador. Acho que nem creme pra pentear mesmo não tinha muito uso. Não tinha muito uso? Não. Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a transformação da Julie, que ela retirou, né? Vamos mostrar, olha a definição desses cachos, gente. Quando eu tava fazendo, deu uma definição tão grande que deu uma diferença. Tinha algumas pontas lisas e agora elas sumiram, porque são todas tão definidas que estão maravilhosas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa transformação. E o que você achou? Adorei. Completamente diferente do que o meu cabelo era. Tá gostando? Demais. Agora é só manter, né? O corte de três em três meses. E o que você falaria pras meninas que estão passando pela transição, ou querem começar, que não tem coragem, ou que querem alisar o cabelo? Primeiramente, não alisar. Segundamente, pra quem tá em transição, espera. Com calma, vai. E se aceite. Só isso. Vale tudo a pena no final, né? Vale a pena, sim. Com certeza. Então, um grande beijo. Muito obrigada a todas. Espero que ajude um pouco todo mundo. E sejam felizes com seus cachos. Tchau.